O terceiro teste com o maior foguete já construído não foi 100% perfeito, mas o resultado agradou a fabricante SpaceX. Apesar das duas metades da nave tenham se perdido na volta à Terra, o voo apresentou avanços significativos. Foi mais um passo do ambicioso projeto de levar a humanidade à Marte. Formado por duas partes, o Starship tem 122 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 16 andares. Toda a estrutura pesa 5 mil toneladas. Para levar esse gigante até a órbita, é necessário que os motores proporcionem uma velocidade final de 28 mil quilômetros por hora. É isso mesmo, 28 mil quilômetros por hora. Caso contrário, o foguete é puxado de volta pela gravidade. O sucesso da missão depende de uma enorme aceleração muito rapidamente. Por isso, a maior parte do propulsor é um grande tanque de combustível. O impulso da Starship é garantido por 33 motores Raptors, alimentados por oxigênio líquido. O lançamento no sul do México foi o terceiro. Com relação ao voo, esta foi a melhor simulação. Houve a separação das duas unidades da estrutura, tudo minuciosamente registrado pelas câmeras instaladas na fuselagem. Aliás, a SpaceX contou com um sistema de drones que gravou detalhes do lançamento, como se a imagem tivesse sido produzida para um filme de Hollywood. A frustração foi na volta. Embora o idealizador do projeto e fundador da empresa Elon Musk soubesse dos riscos, a esperança era que todo o conjunto voltasse intacto para a Terra. A manobra desenvolvida pela SpaceX é o grande salto na exploração espacial. O retorno, tanto do propulsor quanto da nave onde viajam os astronautas, barateia muito as viagens para fora da órbita. A empresa, fundada pelo magnata Elon Musk, investiu pesado, inclusive na tecnologia de autopilotagem. O equipamento que se perdeu na tentativa de pouso não tinha um tripulante sequer. Todo o controle era feito remotamente. As falhas estavam no cronograma da SpaceX, tanto que o chefe da NASA, Bill Nelson, parabenizou a equipe por meio de uma mensagem no Twitter. Ele classificou a tentativa como um teste bem sucedido. Todo o processo foi gravado em alta definição. Drones voado em paralelo à nave e câmeras instaladas na carenagem registraram os detalhes da viagem que durou 49 minutos. Além da necessidade de documentar todo o processo, os vídeos funcionam como a melhor publicidade que Elon Musk pode ter. Afinal, ele é um magnata midiático. O fato de ele estar no topo da lista das pessoas mais ricas do mundo se dá pelos contratos bilionários para levar astronautas e cargas à órbita. O aluguel de naves menores da SpaceX já é uma realidade desde 2021. Só neste mês de março, a companhia levou uma tripulação à Estação Espacial Internacional e trouxe outra de volta à Terra. Sem contar o abastecimento de carga ao laboratório que fica na órbita da Terra. Elon Musk tem ajudado a escrever um importante capítulo da ciência. Ao lado de outros bilionários, como Jeff Bezos e Richard Branson, Musk está mantendo a evolução de programas aéreo espaciais sem depender exclusivamente de verbas estatais. Os poucos países que detêm a tecnologia de mandar naves para fora da atmosfera cortam os investimentos no setor de tempos em tempos, de acordo com outras necessidades, digamos, terrenas. A exploração espacial por empresas de capital aberto vão além do interesse científico. Foguetes privados já enviam satélites de todo tipo, além de estarem tornando a internet cada vez mais acessível. E não se trata de uma exclusividade das potências ocidentais. Uma startup japonesa pousou uma sonda autônoma na Lua este ano. A chegada teve seus problemas e o aparelho ficou mal posicionado. Ainda assim, o equipamento enviou dados preliminares. A Lua voltou a ser o grande objetivo dos programas espaciais, sejam públicos ou privados. A NASA pretende mandar uma expedição para lá em 2025. E bem diferente da exploração nos anos 60, a viagem será um teste para um projeto muito maior, como explica Matt Schindel, curador do Museu de Pesquisa Aeroespacial dos Estados Unidos. Algo que Elon Musk tem promovido desde que introduziu a ideia do foguete Starship, foi que este seria um veículo que eventualmente nos daria a capacidade de enviar humanos à Marte e de ter uma espécie de transporte contínuo entre a Terra e Marte. E isso parece fazer parte da visão de longo prazo de Elon Musk. Mas, por enquanto, acho que teremos apenas que esperar e ver como isso funciona e como o programa Artemis da NASA vai avançar. Saber se este será um programa sustentável de exploração lunar. Eu diria que, com esta tecnologia, se nós conseguirmos tornar a exploração lunar e a habitação lunar sustentáveis, então sim, Marte pode ser o próximo passo lógico. Quem também torce pelo sucesso dos protótipos de foguetes privados são os departamentos de defesa dos países. Mesmo com a prerrogativa que o espaço pertence a todas as nações e deve ser explorado de forma pacífica, forças armadas conhecem o potencial de monitoramento da órbita terrestre. E com os novos propulsores, capazes de levar muita carga para fora da atmosfera, a possibilidade de instalar novos satélites de espionagem é muito atraente. A reportagem anterior falava de expressões fortes, né? Um foguete gigantesco, a maior estrutura espacial já construída. Mas para a gente que está distante, isso talvez não faça tanto sentido. Então eu fui atrás de quem estava lá no momento do lançamento da Starship e continua no sul dos Estados Unidos, Pedro Palota, um perseguidor de foguetes, vai nos contar como é que é ter assistido de perto o lançamento da Starship. Pedro, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, primeira vez de maneira remota, e eu não podia perder aí o ensejo do fato de você ter assistido de perto e poder contar para os nossos telespectadores essa emoção. Te passo a palavra. Boa noite, Favali. Primeira vez com o correspondente internacional aqui, né? Para falar sobre foguetes e espaço. E foi muito interessante, foi a segunda vez que eu acompanhei o lançamento do Starship. Não foi tão fácil ver o Starship quanto foi da outra vez, o tempo estava mais aberto, dessa vez tinha muita neblina, o tempo estava mais feijado, o vento estava forte, mas o som ainda é algo muito impressionante. Eu já pude assistir outros foguetes ao longo da minha carreira, como caçador de foguetes, basicamente. E o Starship é algo inacreditável. Parece como se fosse um raio que cai e ele não para de cair. Esse raio vai caindo, vai caindo, vai caindo. E é um barulho extremamente forte. E com os alarmes dos carros começam a tocar, tudo em torno começa a tremer. Então não é à toa que ele é o maior e mais potente foguete já feito. É o objeto mais potente e o maior objeto que a gente já mandou para o espaço também. Do ponto de vista de empuxo. Pedro, eu fiz uma arte gráfica aqui, pedi para o nosso departamento de videografia criar uma comparação para que todo mundo possa entender o quão gigante é o Starship e para não parecer que é uma expressão nossa, um exagero nosso. Em comparação com os antigos ônibus espaciais, numa conta grosseira assim, ele é quase o dobro do tamanho. É maior do que a estátua da liberdade e supera o que até então era o maior foguete já construído, que é o Saturn V, né? O Saturn V, que foi o propulsor das missões Apolo, se eu não estou errado. Agora, paralelo com ele, tem aqui nessa nossa arte gráfica, o SLS. Conta para a gente a diferença entre os dois. O SLS da NASA é tão poderoso quanto o Starship ou essa comparação ainda é muito distante? É o SLS, ele é um foguete derivado do ônibus espacial em várias coisas, principalmente na parte dos tanques, né? Enquanto o Starship, ele é um projeto totalmente diferente. O Starship tem quase o dobro da potência de um SLS. Então, o SLS já é o foguete mais poderoso que a NASA já fez, que foi para a Lua, né? O foguete levou a espaçonave Orion para a Lua em 2022. Ou seja, a gente está tratando uma magnitude muito maior do Starship. O Starship, ele é algo, assim, ele é o santo grau dos lançamentos de foguete. É um foguete relativamente barato, muito grande, com muita capacidade de carga, ou seja, pode levar muita coisa para o espaço, um grande volume de carga, pode levar coisas muito grandes. E a SpaceX quer fazer eles ficarem ainda maiores. Então, hoje ele tem cerca de 122 metros de altura, eles querem chegar a algo em torno de 150 metros de altura, para poder tornar ele um foguete com mais capacidade ainda, que é o objetivo do Elon Musk de levar o ser humano para Marte nos próximos anos. Então, para isso, você precisa de coisas realmente muito grandes, motores cada vez mais potentes e de uma tecnologia cada vez mais afinada para conseguir fazer tudo isso dar certo. Afinal, foguetes não são nada mais do que bombas controladas. Então, por exemplo, o foguete N1 soviético foi a maior explosão não atômica que já aconteceu na história, porque ele deu errado, teve um problema. Então, você vê como tem muita energia um foguete. Agora, o Pedro falava que é um foguete barato. Essa outra arte, esse outro conjunto gráfico que eu preparei aqui com a nossa equipe, mostra isso. Então, Pedro, explica para a gente essa tecnologia, se eu entendi bem. São duas metades, você tem o grande propulsor e depois a nave, que é a parte de cima, a nave propriamente dita, onde viajam tripulações e carga, mas as duas estruturas voltam para a Terra e são reutilizáveis. É isso mesmo, né? Isso. Por isso que eu falo que ele é o santo grau, porque o objetivo é que tudo que vá para o espaço retorne e possa ser reutilizado. E ele utiliza materiais relativamente simples, como o aço inox. É um aço inox de uma liga bastante conhecida, bastante utilizada, que não é cara proporcionalmente perto de outros materiais utilizados na área aeroespacial. E, além disso, eles conseguiram transformar a fabricação de foguetes em algo serializado, ou seja, como se fosse uma linha de produção mesmo. Tanto que a SpaceX hoje produz um motor de foguete por dia, sendo que os motores dos ônibus espaciais antigamente demoravam dois anos para ser feitos cada um deles. Então, é um salto tecnológico gigantesco. E para você ter uma ideia, Favali, como as coisas estão rápidas, a gente mal acabou de ver o terceiro lançamento do Starship, e a SpaceX já colocou outro Starship na plataforma de lançamento para começar a ser testado para voar entre quatro e seis semanas. Então, eles estão pisando o pé no acelerador mesmo, enquanto muita gente acha que, ah, deu, porque a volta desse lançamento deu errado, que tudo deu errado. Não, foi um sucesso gigantesco dentro daquilo que foi proposto. Então, é possível que a gente veja até oito ou nove lançamentos do Starship ao total em 2024. Bom, você falou da linha de produção muito acelerada. Eu, que sou completamente leigo, consigo entender que fabricar um desses Raptors, que eu estou entendendo que você está falando que eles fazem um por dia agora, é algo completamente fantástico. Vou aproveitar, conta para a gente, quão importante é esse Raptor? E ele também é reutilizável, né? Isso. Ele precisa ser reutilizável porque os motores são a alma do foguete. Diferente de um carro que você pode trocar um motor de um carro por um motor de outro carro, você não consegue trocar o motor de um foguete por um motor de outro foguete. Você tem que fazer um novo foguete, porque tudo muda. Então, esse Raptor tem um tipo de tecnologia que a SpaceX é a única empresa ou agência, ou seja, é a única fabricante que conseguiu desenvolver esse tipo específico de motor, que é uma tecnologia que nem os russos conseguiram testar, não conseguiram, e nem os próprios americanos conseguiram colocar ele em produção, só a SpaceX que conseguiu. Então, ele tem uma grande potência, ele tem um volume, não é um motor muito grande, é extremamente complicado de fazer, mas eles dominam essa tecnologia como ninguém. A SpaceX hoje já produziu mais de 400 motores desses, e é a maior fabricante de motores de foguete do mundo, é a maior fabricante de foguetes do mundo e também é a maior fabricante de satélites do mundo. Então, quando a gente pensa em SpaceX, lembra muito do Elon Musk, mas quando a gente vai olhar os detalhes, a revolução que eles causaram mudou a história da astronáutica, que é o termo que a gente utiliza, da exploração espacial para sempre. Pedro, você estava falando aí das tecnologias além dos propulsores, além dos foguetes, eu acho que tem uma muito importante também, que é a cápsula da Dragon, a Crew Dragon, que também é algo completamente inovador, fora do padrão que a gente conhecia. Na reportagem que antecedeu a nossa conversa aqui, falava de enviar astronautas até a estação espacial, trazer de volta, eles voltam por essa Crew Dragon, fala para a gente um pouquinho como é que ela funciona. A Dragon vai num foguete Falcon 9, um foguete bastante utilizado que já passou de 300 lançamentos, então eles lançaram quatro astronautas recentemente para a Estação Espacial Internacional, que vão ficar cerca de seis meses. O que é interessante desse lançamento que aconteceu agora é que foi a quinta vez que essa cápsula foi reutilizada, então isso não acontecia antes, a SpaceX foi a primeira empresa a reutilizar cápsulas, de lançamento, cápsulas espaciais. Os russos nunca fizeram isso, nem os próprios americanos, até existir a SpaceX. Isso representa uma economia de dezenas e até centenas de milhões de dólares para o programa espacial americano, além de ter uma frequência de lançamento muito maior do que anteriormente eles podiam, tanto que a SpaceX já lançou duas missões tripuladas só esse ano, com mais três programadas ainda. Então tem cada vez mais pessoas indo ao espaço, óbvio, são astronautas, são pessoas eventualmente com muito dinheiro, mas todas essas missões têm efeitos científicos práticos, que uma hora vão chegar no nosso dia a dia. E isso é muito importante, porque a gente tem opções para mandar pessoas para fazer experimentos na Estação Espacial, que a ciência feita lá, toda vez ela é aplicada em alguma coisa na Terra que melhora o dia a dia das pessoas. Até eu brinco bastante que até fralda, que agora eu tenho um filho pequeno, a fralda foi uma invenção feita para o programa espacial, e muita gente nem sabe disso. Pedro Palota, muito obrigado mais uma vez pela sua constante participação aqui. Pela primeira vez a gente consegue se falar remotamente de você, aí em loco acompanhando os lançamentos. Espero que os próximos aconteçam e que você possa voltar aqui para contar para a gente os detalhes. Obrigado mais uma vez, Pedro, e até a próxima e que seja em breve. Obrigado, Favali. Estou sempre aqui para falar de foguete, que é a coisa que eu mais amo fazer e sempre tem lançamento, vai ser cada vez mais comum. Obrigado. Obrigado.